Dia 24 de março, o relógio marca 9 horas e 9 minutos. Um carro preto estaciona na rua Conde Matarazzo, no setor Santos Dumont, em Goiânia. O motorista desce. À primeira vista, aparece mais uma cena comum no bairro. Mas o sujeito, na verdade, é um bandido, prestes a praticar um crime. Domingo de manhã, o Kleiber estava jogando futebol nessa quadra, que fica aqui no setor Santos Dumont, como ele faz todo fim de semana. E a manhã foi muito proveitosa, muito divertida, inclusive o time dele saiu campeão, viu? 18 a 14 no placar final. Só que no fim das contas, o Kleiber saiu, foi perdendo. Por quê? Porque ele tinha deixado o carro dele estacionado do outro lado da rua. Exatamente ali onde ele está agora. Quando deu meio-dia, na hora de ir embora, almoçar com a família, e ele se dirigiu para o carro, ele teve uma baita de uma surpresa. Estava faltando uma peça muito importante do carro. Vamos chegar lá para entender melhor? Vamos lá. Olha aqui, gente. Estava faltando a tampa da carroceria. A ação criminosa foi muito rápida. Note que o homem desaparece do campo de visão da câmera e reaparece com a tampa da carroceria do carro em apenas 10 segundos. Na sequência, ele coloca a peça dentro do próprio carro e sai às pressas do local. Imagina que surpresa desagradável. O Kleiber ficou até sem fome, né? Estava na hora do almoço. Como é que come depois de um negócio desse? Ele não quer mostrar o rosto, está com receio. E a gente entende, claro, né? Ô, Kleiber, como é que foi quando você chegou aqui e viu que estava faltando a tampa da carroceria do seu carro? Foi uma surpresa, né? Porque a gente veio para divertir, final de semana. E chega, acontece uma coisa dessa. A gente fica decepcionado. Pode acontecer com outras pessoas, né? É muito chato. E eu queria, tipo assim, divulgar esse vídeo para o povo ficar alerta, jogando bola, qualquer coisa. É complicado demais. Decepcionado, para falar a verdade. Tipo assim, apesar que aqui a segurança no estado de Goiás é boa, mas ainda tem esses pequenos furtos. O que você fez de imediato? Assim que você chegou no carro e viu que estava faltando essa peça? Na verdade, fiquei contrariado, né? Depois eu fiz um boletim de ocorrência e fui procurar as câmeras na região para mim ver o vídeo da pessoa. Inclusive encontrei o vídeo, né? E vou divulgar. O que eu puder fazer para achar, eu vou achar. E o cara agiu muito rápido. Em 10 segundos ele conseguiu tirar a tampa? 10 segundos. Eu fui puxar o vídeo, ver pausadamente, 10 segundos. Profissional no mundo do crime? Melhor que eu, né? Do futebol. Mais rápido. Mas a gente com certeza, se Deus quiser, a gente vai machar para esclarecer tudo. Porque é chato, velho. Chato, chato. Não é a primeira vez que o entorno do complexo de quadras de futebol entra na mira dos bandidos. Recentemente, o carro do Rafael também foi alvo. Teve o vidro quebrado e o airbag furtado. O prejuízo do mecânico foi de 7.300 reais. Eu deixei o carro lá por volta já às 19 horas. E quando eu fui entrar, eu estava até quase na entrada. Estava até meio clarado. O senhor tem muito lá, né? A rua, sim, é onde o carro está estacionado. O cara quebraram o vidro do motorista, passaram para dentro, roubaram os dois airbags por volta das 8h30. Quando eu fui chegar no carro lá, aí já estava o frio que estourado. Agora foi o intuito mesmo de roubar só o airbag. Onde você acha que foi parar a tampa da carroceria do seu carro? Na verdade, eu acho que foi parar na Vila Canarrã, porque o maior objetivo do povo, dos pequenos furtos aqui, geralmente leva só para lá. Pode procurar lá, porque a minha tampa está lá. Infelizmente. Infelizmente é desse jeito aqui em Goiânia. E agora, como é que você vai fazer para reaver essa tampa, hein? Você vai comprar outra? O que está passando pela sua cabeça? Vou comprar outra, né? Eu compro os acessórios, mando pintar. Tem que ser assim. Porque se eu for comprar na Canarrã, eu sei que é roubada de outro. Infelizmente é desse jeito. Quanto que está custando uma tampa dessa, hein, Kleiber? Uai, eu apressei nova para pintar R$ 1.300, mas os acessórios vão ficar nos R$ 2.800. Os acessórios tudinho, entendeu? Prejuízo grande, hein? E não dá para ficar sem, né, a tampa? Para mim é prejuízo grande. E como é que vai ser daqui para frente? Depois que você colocar novamente a tampa aqui no seu carro, vai conseguir voltar a jogar seu futebol aí sem preocupação? Ah, infelizmente não. Eu vou procurar vir de Uber, né? De Uber é melhor que você deixa a gente na porta e vai embora. E o carro fica guardado na garagem da gente. Pronto, é melhor sim. Segurança. Vai ter que se privar de sair no seu carro por conta dos bandidos. É triste, né? Infelizmente é. Infelizmente. Canseira, canseira, canseira. Aí vai ser desse jeito agora para frente. Tchau. Obrigado.